Ontem vocês curtiram muito e hoje estou trazendo a parte 2 do filme de Naruto Guerra no canal Espero que esteja gostando e bom filme Salve galera, beleza? Alex aqui trazendo mais um vídeo Hoje estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de Naruto Guerra E hoje estamos aqui em um episódio que finalmente vamos começar a colocar em prática as novas estratégias Para quem está assistindo a minha série, os meus episódios desde o primeiro dia que eu postei Sabe que eu disse que eu estava aguardando uma estratégia para o final Para mostrar que eu sou forte realmente É o seguinte, vocês estão vendo aí na série que tem muita pessoa que está forte Tem muita pessoa que está muito mais além do que eu Só que não é isso, meu queridão, nada disso A minha estratégia desde o início foi não ficar tão forte no início Para quê? Para a pessoa achar que eu estou fraco e não ficar forte Não querer ficar mais forte que eu, entendeu? Esse foi o motivo de eu querer ficar fraco Na verdade não fraco, porque eu estava meio que fortinho Mas agora, meu queridão, finalmente vamos começar a ficar forte nessa parada Finalmente vamos tomar, como eu posso dizer, vamos ficar mais forte que todo mundo, tá ligado? E é o seguinte, vamos começar o episódio aqui hoje já comprando as minhas skills E finalmente o meu querido do oito portões Porque para quem não sabe, como eu sou normal, eu tenho direito a comprar aí os oito portões Que é uma habilidade muito top aí de quem é normal, ok? Então vamos lá de uma vez, que eu não quero enrolar não Eu quero muito ficar forte aqui, para passar de todo mundo Então vamos lá, deixa eu pegar aqui então, nas skills Ó, para comprar as afinidades, as skills aqui, eu preciso comprar o MND E eu não falei para vocês, como eu quero ficar muito forte nessa série A partir de agora, eu juntei aqui cem mil de TP real Eu sei que é muito, eu sei que é muito, desculpa aí quem acha Mas eu fiquei muito tempo aqui minerando E agora finalmente vou ficar muito forte nessa série Agora eu estou com cinco de TP Vou comprar aqui, finalmente, os meus oito portões, moleque Eu te comprei aqui, finalmente Agora eu tenho meus oito portões, cara Mano, muito top, muito top mesmo Agora eu vou comprar aqui o Meditação Porque a galera me disse que esse tal do Meditação é um negócio muito bom Para a gente... eu não sei Eles me disseram que o Meditação meio que fica mais fácil de ganhar TP com ele Eu não sei ao certo como é que funciona Mas, para você que sabe, comenta aí para eu saber como eu funciono A galera disse para mim também, opa, o meu desbloqueio de potencial Que é o que eu vou fazer nesse episódio Então vamos lá aqui de uma vez, ó Já vou colocar aqui para cem, para dez na verdade Vou comprar aqui o MND Meu dinheiro está indo embora, meu Deus Ai, meu coração Agora eu venho e compro o meu desbloqueio de potencial Mano, não quero nem saber Vou chegar no meu desbloqueio de potencial até o level... Vou comprar até o level dez Vamos ver se dá para chegar Beleza, quatro, cinco, seis, sete, mais um Vai! Foi, level nove Agora, se eu apertar C aqui Molecote, vai começar a carregar Sessenta Vamos lá, sessenta e cinco, vai Uh, uh Eu estou achando que o tanto que eu comprei aqui Eu vou conseguir chegar até o cem... Na verdade, até o leventa e cinco Porque eu não cheguei no level dez Mas, pelo que eu estava anteriormente na série Eu já meio que evolui demais só com esse cem cá de TP Moleque, ó Eu acho... Ó, foi oitenta Mas um pouquinho vai chegar no oitenta e cinco Vamos dar uma olhada Oitenta e cinco Oitenta e cinco Vamos ver se vai chegar no noventa Vamos lá, noventa, noventa, noventa Vai, vai, vai Vai carregar no noventa Mais um vai chegar aqui no noventa e cinco Vamos lá, noventa e cinco Uhul Chegou, molecote Será que vai chegar no cem? No cem não Acho que no cem é possível Vamos lá, no cem, no cem, no cem É, no cem é meio que possível Então, agora eu tô aqui com o meu desbloqueio de potencial no noventa e cinco por cento E se eu apertar a V aqui, eu tô dando quatrocentos de dano, molecote Exatamente E minha defesa também tá no quatrocentos Agora, mano, eu vou focar tudo aqui no STR Tô louco Quero nem saber Vou par aqui tudo no STR Porque eu vou chegar aos quinhentos de dano Não quero nem saber, mano Eu vou ficar muito forte nessa hora agora Vou passar todo mundo que tava mais forte que eu E a parada vai ser louca, mano Ó, vou par aqui meu com também E agora, vou focar um cadique no SPI Porque como eu tô usando muito meu chakra Vou precisar muito do SPI O co também, vou focar e upar E, molecote, finalmente Estamos muito forte aqui na série Ó, já comenta aí se realmente eu tô muito forte Se tem mais algo que eu possa upar E se tem mais pessoas mais fortes que eu na série, tá ligado? Porque eu quero ficar muito forte, mano Agora, já chega, já chega de ficar por trás Já chega de ficar atrás de todo mundo Vamos começar a destacar nessa série Ó, eu tô farmando aqui agora no Zabza e na Haku Porque, na Haku Porque eles são muito fortes E dão 1.500 de TP Depois que a gente mata Fora isso, eles têm chance De dropar dinheiro, molecote Exatamente Deixa eu matar aqui, ó A Haku rapidinho Beleza Vou matar aqui a Haku Ô, rapaz, vem cá Ai Meu Deus, tá, matei a Haku Agora eu vou matar aqui o Zabza Vem cá, seu pilantra O ruim dos Zabza é que ele deixa a gente com náusea, mano E fica Não dá pra ver direito Deixa eu só pegar aqui e matar ele Ele tá com 3.500 de TP Ah lá Mano, eu tô muito forte agora, cara Olha isso Meu Deus, mano Eu demorava muito pra matar eles agora Eu matei muito rápido E não tirou quase nada da minha vida Porque se fosse anteriormente disso aqui Eu já teria morrido pra eles Exatamente Eu já tava mortinho Então, agora Eu acho Que eu já posso mostrar pra vocês A minha estratégia Pra ficar mais forte ainda Do que todo mundo da série Seguinte Eu tô aqui com força Tô com muita força, ó Tô dando 490 de dano Tô com muita defesa Tô aqui com muita habilidade E agora eu tô aqui Com os meus oitos Oitos portões, molecote Uhul Agora tô em fim Tô forte Se eu apertar aqui A G Eu tô aqui com o meu oito portões ativado Tô dando quanto de dano? É, eu não sei Isso aumentou muito O... O meu... O meu... A minha força Porém Eu tô vendo aí do lado Que os meus oitos portões Tá ativado, moleque Eu quero testar com alguém Deixa eu ver Duck, tá aí Ó, Duck, tá aí Mano, eu vou testar a minha força com alguém Vou ver se realmente eu tô forte Deixa eu só dar um barra... Darra kill aqui Porque não tem como voltar pro spawn É... Por os dois Pelaqueles dois mob... Pelaqueles dois treinadores ali Então enfim, deixa eu ver se o Duck tá ali, ó Venho no spawn Venho no spawn X1 Eu quero realmente testar Se eu tô forte nessa parada Deixa eu desabilitar aqui meus oito portões Beleza? Desabilitei Quando o Duck chegar Eu vou ativar meus oito portões Uh... E vou ver se realmente eu tô forte Mano, porque eu tinha ido X1 O Duck E eu matei ele Não muito rápido Mas... Foi o cadinho rapidinho Beleza? Ativei aqui meus oito portões E agora Molecote Ferrou Mano, mano, mano Vamos ver agora Vamos ver agora se ele tá forte Vamos ver se realmente valeu a pena Ganhar esses oito portões E upar aqui O nosso desbloqueio de potencial E galera, é o seguinte Já aproveita aí E comenta o que eu posso upar agora O que eu posso focar pra upar Pra ficar bem mais forte nessa série O meu objetivo agora Nesse exato momento É pegar E upar aqui O meu desbloqueio de potencial Mais um Pra chegar no 100% Exatamente Ó, o Duck tá aqui Eu vou x1 com ele Vou na mão Não quero nem saber Vou x1 na mão X1 Pera aí, deixa eu falar pra ele aqui X1 Se ele for Molecote, ó Já tô com meus oito portões ativados E vai ser o seguinte Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó Ah... Learn Oito portões Perfeito, vai Três Dois Uh Valendo Vem Duck Zero Vamos pvp aqui Vou ver se você tá realmente forte Vou na mão Porque ele tá Eu não sei se o Duck tá tão forte Mas eu quero ir na mão com ele, velho Eu quero ver se o Duck vai tacar na mãozinha Beleza Moleque Mano do céu Meu Deus Eu tô muito forte Ele não tirou quase nada da minha vida Mano, ele tirou 40 de dano Meu Velho Tô forte, galera Tô muito forte Duckzera Meu pilantra Mano Pra vocês terem noção Eu tinha matado o Duck Com tipo Uns 10 de dano, tá ligado? Uns 10 hit E agora Eu matei ele Tipo E muito pouco hit Vem cá Vem cá, Duckueira Vem cá, vem cá Vamo lá, vem Vamo lá Uhul Beleza, ele lagou Ó Ele não tira quase Mano, olha a minha vida Olha a minha vida Ele não tira nada da minha vida Mano, ele tirou 50 de dano Você tem noção que ele tirou 50 de dano? Meu Deus, galera Eu tô muito forte, mano Eu tô muito forte nessa parada Agora Pra cumprimentar isso, mano Eu quero mostrar pra vocês Que agora Molecote Ih, Gustavo Qual foi? Quer um PVP aqui comigo, moleque? Seguinte, ó Eu vou quebrar isso aqui Porque pra quem assiste a minha série Sabe que eu tenho um negocinho aqui De ender chest Ih Tô preparado, galera Tô preparado pra isso 3, 2, 1 E pum Uhul Galera, eu tô com muito dinheiro, mano Dá uma olhada nisso aqui, velho E vocês não sabem É aí que vocês não sabem Esse dinheiro que eu tô Vai ser usado pra me upar Pra me comprar, na verdade Os bolinhos Porque Como eu falei pra vocês Como eu falo em todo episódio Esses bolinhos Quando a gente usa eles Por exemplo, ó Meu chakra E a minha vida tá no zero Se eu usar esse bolinho Um clique que eu dou Um clique que eu dou Ele já recarrega tudo Em tipo Segundos, tá ligado? Por isso eu quero muito Comprar esse tanto de bolinho Pra gente ter Um estoque enorme De bolinho aqui na série Então vamos comprar aqui, ó O máximo que der de bolinho Porque esse negócio é caro Olha isso Olha o tanto que o dinheiro Que eu tinha E olha O pouquinho de bolinho que deu Mano É muita coisa Vou comprar aqui mais carne também Porque carne vale muito mais a pena Do que Do que ficar usando pão Porque, por exemplo, ó O pão Quando eu tô com zero de vida Ele não dá tempo de comer E voltar à vida Agora a carne Dá tempo de comer E não morrer, velho Então vou deixar esse aqui estocado Porque esse aqui é muito bom pra mim E agora, mano Eu acho que agora Dá pra gente começar Batalhar com os outros Porque tá muito forte Querendo ou não A gente tá com muito forte E eu tô dando agora 500 de dano Ih, moleque Fora que eu posso Upar muito mais ainda, velho Ó, tô com zero de STR Agora E já tô dando Muito dano Vou guardar aqui meus bolinhos, ó Agora já tô com 2 pack 2 E eu vou deixar esse dinheiro Guardadinho Pra caso eu precise Algum dia, mano Eu não vou usar esse aqui agora Porque eu sei que é importante Esse bolinho Vou deixar guardadinho aqui Pra, ó Pra um futuro Vamos dizer assim E pra quem E pra você que não assistiu o episódio No canal do Cole Eu me tornei Da Katsuki, molecote Exatamente Agora eu sou do time Do Cole e do Johnny E eu tô até esquecendo De colocar a minha roupinha aqui, né Que é a mais importante aqui Pra colocar Senão eu vou ser xingado Então é o seguinte Vou subir aqui Vou comprar minha roupinha da Katsuki E vou aproveitar Com esse dinheiro que eu tô Vou comprar aqui Mais e mais comida Deixa eu só desativar aqui Meus 8 portões Porque ele suga muito Na minha vida Deixa eu ver aqui Melhor de roupas Não tá aqui Pera aí Aqui, ó Essa aqui Oh, meu Deus Pera aí Aqui, ó Falta só a botinha Mano Cadê a botinha? Eu vou comprar essa aqui mesmo Eu não sei se era essa Mas enfim Vamos colocar aqui Sandálias E... É isso mesmo? Fechou, molecote? Eu sou da Katsuki Uhul! E mano, já aproveita E comenta aí O que eu posso fazer Pra ficar bem mais forte Do que eu tô agora Porque é o seguinte, ó Eu tô com 2.600 de vida Tô dando 400 de dano Tô com defesa de 400 E fora que eu não upei Praticamente nada, velho Vocês têm noção Que eu não upei nem os meus 8 portões Já tô dando 400 de dano Velho, é muito fora de base Agora eu acho que eu tô entre aí Os 3 mais fortes da série Se não sou mais forte Na verdade eu acho que eu não sou não Porque tem o Johnny Tem o Paulinho Que eles tão muito fortes mesmo Então é o seguinte, ó Vamos em busca De conseguir mais TP Vamos ficar bem mais fora nessa série Porque o negócio agora É ganhar TP É ficar mais forte de todo mundo Pra gente sair na frente de todo mundo E ganhar nesse tal Exame Tunei, beleza? Então é o seguinte, gente, ó Esse vídeo eu tenho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o like E não se esqueça Comenta aí Coisas pra eu fazer Pra eu ficar bem mais fora nessa série E ganhar de todo mundo Ok? É o seguinte, ó Eu vou nessa Tamo junto Falou! Salve, galera Beleza? 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 Trazendo mais um vídeo E hoje estamos aqui Em mais um vídeo De Naruto Guerra E no episódio de hoje, gente Finalmente vamos fazer aqui A nossa primeira missão Da Katsuki, moleque Exatamente O Kou me chamou aqui no privado E me disse que ele tem pra mim Uma missão secreta Que eu não faço A mínima ideia do que é Só que é o seguinte Em offline Eu upei muito Literalmente muito Vocês podem ver que eu tô com 4.520 de vida Isso, literalmente É muita, muita coisa Porém, não é só isso, menino Não é só isso Eu tenho aqui também 70 mil de TP Que vai ser o seguinte, ó Nesse episódio Eu vou deixar aqui os TPzinhos guardados E vou pedir a ajuda de vocês Pra comentar O que eu posso upar Pra ficar bem mais forte ainda Porque Desde o último episódio pra cá Eu falei o seguinte Não, mano Não vou ficar atrás de ninguém Não Eu vi que tem muita pessoa mais forte que eu Então vou começar evoluindo essa série E ficar mais forte Que todo mundo entendeu Então Eu peguei, mano Farmei muito E acabei upando todas as minhas habilidades Então agora Eu tô com o STR no 270 O DEX no 225 O CON Do 226 Que são os mais importantes Tirando isso Nesse episódio Eu vou pegar aqui E vou upar O meu Oito portões Pro level 2 Exatamente Uhul Pra quem queria Que eu liberasse aqui Os oito portões Já tá aqui no level 2 E eu acabei esquecendo também Desculpa, galera Mas eu acabei esquecendo No último episódio De ativar esse tal Oito portões E pra ativar é bem simples É só ficar portão no G Que nisso vai começar a carregar Uma aureazinha vermelha Ali no canto Como vocês podem ver Já abriu o primeiro portão Agora vai abrir O segundo Uhul Abriu os dois portões Só que tem um porém Não tem Não é só isso Tem um porém Quando eu ativo aqui Meio que a habilidade De dezoito portões Olha a minha vida Olha o tanto Que a minha vida é sugada Porém Olha o quanto de dano Que eu dou Mano Eu dou quase mil de dano Sem espada nenhuma Só eu mesmo normal Se eu matar que eu tô Deixa eu pegar aqui Pegar a missão dele Deixa eu matar ele Só pra vocês verem A quantidade de dano Que eu tô dando Olha isso aqui Ó, mil trezentos Mil duzentos Mano, é muito dano, cara Mano, eu tô dando muito dano O único ruim De ativar os oito portões É como eu falei A minha vida Vai pro ralo Olha isso Já tô com dois mil de vida E nem foi por causa do thumb Foi por causa Ó lá, ó lá, ó lá Meu Deus Minha vida tá acabando muito rápido É perigoso eu morrer Com os oito portões Mano, eu tenho que upar Muito meu dex Eu tenho que upar muito Meu com Porque não dá É muito fora de base O quanto Ó lá, tô com trezentos Zero É perigoso eu morrer, mano Eu vou morrer por causa dos oito portões Pera aí que eu tenho que ativar Pra quase ativar Eu tenho que apertar H Beleza, ativei Tá, agora eu tenho que sair de perto Mano, eu quase morri Por causa dos oito portões Vocês tem noção disso Que os oito portões Eles sugam demais na minha vida Foi por esse motivo Que eu não upi ainda Pro level oito Porque tinha muita pessoa Me pedindo pra upar direto Pro último level dos oito portões Que no caso É o level oito Porém Eu ainda não Não tô preparado, gente Como eu falei pra vocês Eu não tô preparado Pra chegar no level máximo Dos oito portões A minha vida Ela é muito Literalmente Muito sugada Então por isso Que eu guardei aqui 72 mil de TB Porque agora Eu vou upar aqui Um pouquinho do meu có Eu vou chegar no 240 Deixa eu ver se consigo chegar no 240 Foi 240 Agora eu tô com 4.820 de vida 4.840 na verdade Então agora Eu tenho que upar também O meu DEX Que é algo que vai deixar A minha defesa bem maior Porque como eu sou normal Eu tenho que arrumar Alguma forma De me proteger Porque ó Tem Ryuga Tem Uchiha E tem normal Eu sou normal Fora isso Tem muitas pessoas no servidor Que é Uchiha E é O que eu posso dizer E é o Ryuga também E esses dois mano Eles tem muita Muita força E como eu sou normal Eu não tenho praticamente Nada de força Porque como eu sou normal Eu tenho que Me sustentar com o que eu tenho Tá ligado E pra isso Eu vou upar muito aqui no servidor Vou fazer muita missão Vou formar muito TB Pra eu ficar mais forte Que todo mundo aqui De alguma forma Tendo ou não Eu vou tentar ficar forte De todo mundo De alguma forma Então gente Aproveitando Comentem também O que eu posso fazer Pra ficar Bem mais forte Que os outros Pra ter uma evolução Bem maior do que todo mundo Porque como eu já falei Eu sou normal Então eu tô tentando Da minha forma Ficar mais forte Que os outros Ó, seguinte Eu tô aqui com 4 mil de TP Então antes de eu ver O que o Cole quer comigo Nesse episódio Eu quero fazer algumas missões Pra ver se realmente Eu tô forte Eu já fiz aqui A missão do Toby Que no caso É o Obito Pra quem não sabe Eu fiz aqui sozinho A missão Pra ver se eu tava forte Realmente Eu tô muito forte Mano Eu terminei a missão Tipo sozinho Em muito pouco tempo Cara É muito Muito Eu tô muito forte Sem noção Eu só não sei Se eu sou mais forte Do servidor ainda Porque tem muita pessoa Forte Como eu já falei Pra vocês Mas agora eu tô indo no PEN Porque eu quero testar Se eu tô forte de verdade Porque o PEN Mano Ele é muito forte Ele e o Itachi Pra mim Quando eu tava fraquinho Eles eram muito fortes Pra mim Então agora eu quero Fazer esse teste Aproveitando que eu tô Com 50 mil Tô com 30 mil de TP Eu vou tentar comprar O MND Eu acho Porque com o MND Eu vou conseguir upar Mas ainda Minhas habilidades E caso eu queira Arriscar Em upar Meus 8 portões Eu posso Upar Entendeu? Eu posso meio que fazer isso Antes disso Eu quero testar As habilidades do PEN Vamos ver se ele é isso tudo mesmo Vamos ver se ele tá forte E vamos ver se eu vou conseguir Tancar Porque mano Esse aqui O bichão é forte Não é brincadeira não O bichão é muito forte Deixa eu pegar aqui Então a missão dele Vamos lá Vai Tô preparado Cadê vocês? Aqui ó É a Kurama É a Kurama Moleca Meu Deus A Kurama tem 300 de vida Deixa eu dar um hit nela Só pra ver a quantidade que ela dá em mim Pera aí Calma O que é a Kurama? Eu acho que lagou o servidor Deixa eu só afastar Porque caso a gente tiver lagado o servidor Eita Priola Calma Corre pra água Corre pra água Tá a Kurama Não vem pra água Ela veio pra água Ferrou Calma Vamos comer aqui rapidinho Vamos tentar matar ela Ah Eu também não carreguei 100% do meu potencial Deixa eu carregar 100% Pra aproveitar e lutar com a Kurama assim Ó 70 Deixa eu só ver quanto de dano que eu tô dando agora 500 Beleza Quando eu chegar no 100 Eu acho que eu vou chegar na base de 920 950 Ou até mil Mano Eu não faço a ideia Só sei que agora Literalmente Eu tô forte Exatamente Eu tô forte Porém Não o mais forte Aqui da Seraina Entendeu? Mas eu tô forte De alguma forma eu tô forte Então é o seguinte Deixa eu pegar aqui Vamos pegar nossa espadinha E Kurama Você mesmo que eu quero Vem cá Vem Vamos ver se você é tudo isso mesmo Hein? Ela voltou pra lá Pilantra Tá Eu vou tentar pegar aqui Mano Jogar ela pra água Beleza Ah não tá dando não Ah não na verdade já dá muito dano Meu Deus mano É literalmente impossível de matar ela Olha isso Eu tiro Tipo eu tiro muito Eu tiro ó 70 800 E a vida dela regenera Bem na hora Mano é muito difícil matar Kurama É praticamente impossível Olha isso E a minha vida tá indo embora O único bom disso É que ela não tá dando Tanto dano assim Entendeu? Olha isso Ó Eu tô matando E ela não dá tanto dano Eu vou tentar matar ela dessa forma Ai não vai dar não Eu vou ter que ir embora Não vai dar nem ferrando Olha isso Ela acabou com a minha vida Não eu vou embora Eu vou embora Eu vou ver o Kogu é logo Porque Tô enrolando demais E não deu muito certo Eu só sei que o O Pain Eu consegui matar Não o Pain não Tá louco O Pain não Eu consegui matar o outro Que era o Tobi Ele ó O Tobi Que é o Obito Pra quem não sabe E eu não sei se o O Itachi tá perto Mano Será que eu vou no Itachi? Essa dúvida Eu quero muito no Itachi Porque o Itachi Era um doce Que tava muito forte pra mim Quando eu tava fraco Pode ser uma boa chance De eu treinar E ver se Eu tô realmente forte Porque ó Testei com a Kurama Não deu muito certo Testei com o Com o Tobi Que no caso é o Obito Totalmente esqueço disso E Deu certo Eu matei um bocadinho fácil Vamos dizer assim E agora Eu quero testar ali no Itachi Porque o Itachi Ele é muito forte De verdade Ele tem muita vida O dano dele é muito grande Então agora Vamos testar pra ver se realmente Eu tô preparado pra ele Porque se eu tiver A Mulha Cote Eu vou começar em todos Não tô nem aí Só até Ah ele tá aqui ó Boi Itachi Ele tá zera Tá tudo tranquilo Tudo bem meu querido Vamos aqui então Deixa eu só comer aqui Pra regenerar minha vida Show Agora vamos lá Claro que eu consigo Perfeito Show Foi Ih rapaz Será que bugou Ah não bugou não Pera aí Será que eu tenho que Batalhar com ele Ah Eu tenho que batalhar com ele O Itachi Ele tem 50 mil de vida Vamos lá então Dá o primeiro hit Beleza Ah mano Ele não tira tanto dano Meu não Eu acho que eu tiro mais dano O Hulk ele bota fogo Como assim velho Ele bota fogo na gente É galera Ferrou Ferrou galera O Itachi é muito forte Pera aí mano Deixa eu tentar focar ele um pouquinho Ah E o ruim que o cerveja tá lagado Isso é o único ruim Olha lá O bom Que tá chovendo Então o fogo dele Meio que não pega Nada nem Deixa eu matar ele aqui rapidinho Vem cá Itachi Vamos lá meu querido Morre É mano Eu acho que é impossível Pra mim agora Porque eu dou muito pouco dano Com a parada que o Itachi tem Ele tem 50 mil de dano E eu dou tipo mil Eu acho que não é muito bom Aproveitando Eu vou upar aqui um pouquinho Meu Dex Vou chegar nos 240 Show Beleza Agora meu Dex tá forte Eu vou tomar muito menos dano Pro Itachi Vem cá Itachi Seu pilantra Tô dando 1.100 de dano Show Mano Eu acho que dá pra matar hein Se eu continuar dessa forma aqui Eu consigo matar o Itachi E o bom Quer saber Quera aí galera Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Pra ver se eu realmente tô forte Vem cá Ativa os 8 portões Vamos ativar ele aqui rapidão Pra gente já testar aqui Os 8 portões No segundo No Itachi Vamos lá Vamos testar aqui Segura o portão já Ativei o primeiro Boa Ativei o segundo Bora lá Vamos ver se a gente tá forte mesmo Vem cá Itachi Boa Já tá dando muito mais dano Meu Deus É muito dano Porém a minha vida tá indo pro saco Olha isso Minha vida tá acabando muito rápido Vem cá Itachi Fica perto meu querido É galera Eu acho que por agora não vai dar hein Eu tô com os 8 portões Eu tô com o segundo na verdade Tô com 2 portões ativado E até agora não consegui matar É realmente Eu acho que por agora não é pra mim Deixa eu tirar aqui De ativar os 8 portões E Eu vou lá ver o que é Mano Porque se for algo bom Se for alguma missão Legal pra mim fazer Mano Eu já faço rapidão E papo É isso galera Então eu vou lá ver o que é comigo Hoje Será a nossa missão Da Akatsuki Na verdade não só uma A primeira né Mas teremos mais missões Não bem a primeira Que a gente já fez algumas aí né É mano Foi oficialmente né É Não foi uma coisa oficial Tá ligado Mas agora Eu vou passar as missões Da Akatsuki Que deverão ser feitas aqui Vocês topam? Vocês estão aptos aí? Vocês estão no jeito Pra fazer a missão? É então Akatsuki Então Que barulho é esse? Que isso velho Passou Mano Isso aí é meu poder É alguém do manso É alguém do manso Mas o seguinte Você falou pra gente Ah tem uma missão pra vocês Mas eu tô meio que Com receio dessa missão Tipo eu sou forte Eu posso Bater de frente com qualquer um Mas Que tipo de missão Você dará pra gente? Ah Eu acho que é importante Porque senão Ele não ia chamar a gente aqui né Johnny? É verdade Então galera É o seguinte mano Eu preciso passar missões pra vocês Porque vocês sabem Que o grupo da Akatsuki atualmente Aparentemente Até onde eu sei É o grupo mais forte Que tem aqui no servidor Tá ligado? Então A gente precisa dar uma olhada De como estão os inimigos né? Então vamos lá Além disso A gente também precisa Se preparar Eu tô vendo que cada um Tem uma espada e tal A sua espada tá gasta Alexei? Mais ou menos Tá menos na metade Então A minha Ela tá quase chegando Na metade Então eu vou dar uma tarefa gigante Pro Johnny No caso Johnny Hoje a sua tarefa É você fazer um arsenal De armas ninjas Pra Akatsuki Só que daí ó Você vai precisar de muito Todo mundo contribuindo Vai Cada um dois pegue aí Bora Essa aqui você tem dinheiro Tá me sugando Tá me sugando Um dinheirinho só Um dinheirinho só Pode vir Ó Alexei Ó vai Ó peraí Peraí Eu vou pegar no meu Ender Ah eu tenho uma adenda Uma coisa muito importante Peraí que você pega isso aqui Ó Você leva no outro episódio Que eu tava bem fraco Dois pecs Johnny Dois pecs O Alexei roubou Não ganhou bem nada Pega ali Alexei Nossa ali Tem bastante dinheiro Você vai lá E faz um arsenal Eu tô com medo De gastar o meu dinheiro Porque eu tava milionário Né Não Então você não tem que ficar com medo Se você é milionário Milionário Não tem medo de gastar o dinheiro Não tem medo de gastar o dinheiro É porque eu sou mesquinho Não gosto de gastar o dinheiro Rico é só Alexei O Alexei é rico Ah começou Sempre tem que ter né Alexei Alexei é rico É rico Mas tá Mas tá Então essa vai ser sua missão Johnny Você aceita a missão Você acha que você consegue Cumprir ela Fazer um arsenal Muito top de armas Pra gente Qual eu não acho Eu tenho certeza Então pode deixar isso comigo Meu querido Vai de olho Aceita E fala a palavra importante Eu aceito Vocês param com esse negócio Fica usando a organização É véi Vai acabar com o nome Do nosso A gente ser poderoso Mais forte Deu Alexei Verdade Eu já falei um negócio pra vocês Mas Você espera um pouco Você espera um pouco Pra você poder fazer essa missão Ainda Porque primeiro Precisamos fazer uma missão Que ainda é mais importante ainda Tá Então uma missão em grupo Exatamente Alexei Você tem uma missão Extremamente importante também Eu quero que você dê uma olhada E vai espionar os inimigos Entendeu Você disse que tá forte Né Então eu acho que você já está bom Já está preparado Para ir atrás dos inimigos Eu quero que você Veja se você encontra Alguma base Vê se você encontra Alguma informação Algum lugar que eles ficam Algum lugar que eles guardam As coisas deles Porque mano Quanto mais informação Melhor A Akatsuki É uma organização Que ela é rica Porque ela vai atrás De dinheiro E também É uma organização Cheia de informações Informações Deixa comigo E o Alexei Deveria ir atrás Do time Que pode bater de frente E qual é o time Eu acho que é o do Kevin Atualmente é só do Kevin O cara Por que vocês acham Que é o do Kevin Porque o Kevin é bom E ele é manja Não manja Aliado dele Ah Vocês sabem muito bem Que a gente acabou Com o Kevin assim né Não Ele tá manzando 50% da força E ele pode dar doida E ficar mais forte Que a gente Mas é O Kevin realmente manja Então faz o seguinte Procura A base da cara E não sei Vê o que você vai fazer Você precisa encontrar Alguma base Seja deles Ou seja de qualquer outra pessoa Mas você tem que coletar Informações pra gente Beleza Alexei Deixa comigo Tá E o Johnny Vai fazer o arsenal Então combinado As missões foram dadas Aceitas Tudo certo Tudo certo Perfeito Galera O que que aconteceu O que acabou de aparecer aqui Mano pera Deixa eu me esconder Pra ele não ver Vou fingir que eu tô gravando aqui ó Vou fingir que eu tô gravando ele Só pra ele não Ah lá Ele tá conversando Mano Não acredito Será que eles vão pra base Mano Eu tô com muito medo Deles viajarem E desistir pra base Eu espero que eles estejam indo Pera aí Deixa eu dar só uma olhada De cima aqui rapidinho Ah lá Eles estão conversando Deixa eu descer um pouquinho Calma Vamos devagar Beleza E Eita Que Eles estão indo pra onde Eles estão indo pro meio Eu acho que eles vão pegar Alguma missão Pera aí Calma Vamos devagar Será que eles vão pelo cabuto Porque eles foram pelo lado Ah Eles foram pelo cabuto Calma Vamos esperar um pouquinho Vai Vamos atrás Vamos atrás Gente Mano Será que vai dar certo Será que a gente vai encontrar alguma base Eu tô em dúvida Porque eu não sei mano Eu espero que eles não me vejam aqui Porque se eles me vejam Ferrou Ah lá Tô vendo Calma Vamos devagar Vamos devagar Galera Eles saíram Eles saíram do Kizami Eles estão indo pra um lugar Mano Não sei pra onde que é Eu tô seguindo Só sei disso que eu tô seguindo Eles foram por aqui Ah lá Tá ali ó Calma O que que subiu Ó Não podemos dar raça Porque se eles encontraram Gente Ferrou velho Ferrou Porque não vai ter o que fazer Beleza O acorde tá ali Galera Será que vai dar certo Mano Se a gente encontrar Uma base Só assim Eu vou começar a fazer isso com todos Segui eles Tá aliado Pra saber aonde que eles vão Ó Eles foram ali pra montanha Vou subir também Só que eu vou devagar Eu não vou ativar o modo turbo Porque senão eu vou fazer barulho Opa Eles estão ali ó Calma Mano Pra onde que eles estão indo velho Eu não faço a mínima ideia O bom é que tá os dois juntos Tá aliado Ih se eu consigo meio que seguir Acho que eu perdi Perdi de vista Não Eu não acho que eu perdi de vista Não acredito Ou não né Pera 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 Eles foram por aqui né Tá Vamos subir rapidinho Eu tenho que ficar esperto velho Porque Calma Vamos ativar aqui o modo turbo rapidinho Só pra ver pra onde que eles foram Galera Ali embaixo Mano eles estão ali embaixo Será que Mentira 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 que a base deles é aqui Deixa eu dar uma olhada de cima Ai Eles estão subindo Calma Ai meu Deus Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Mano Eu acho que a base deles é aqui Eles estão quebrando alguma coisa ali Deixa eu dar uma olhada Pera Calma Mentira Mentira Que a base deles é ali Não acredito velho Galera Encontrei uma base Encontrei a base de inimigo Calma Deixa eu só descer aqui rapidinho Mano Pera aí Eu vou fazer um negócio Eu vou fazer aqui Uma placa Vou deixar aqui pra fazer o que eu passei por aqui ó Fazer uma coragem de table rapidinho Vai Calma Antes que eles me vejam Fica no shift Boa Faz isso aqui Agora faz isso aqui também Galera Não acredito mano A missão deu certo Conseguimos fazer o que o Coupo pediu pra gente Agora só falta a gente levar essa informação pra ele Eu vou deixar aqui ó Calma Eu vou deixar bem aqui ó Alex Ó Akatsuki Pera aí Ah Vou deixar Alex Esteve Aqui Ai Eles me viram Eles me viram Ai Eles me viram Galera Vambora Vambora Vamos sair daqui Porque mano Não dá Encontramos uma base Pelo menos agora Eu já sei onde fica uma base do Kiki Do Kevin E da Conti E agora só leva essa informação pro Cole e pro Johnny Pra gente meio que tentar invadir eles depois Ok Então é o seguinte gente ó Esse vídeo eu tenho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Lembrando Se você ainda não assistiu a série Vai lá no primeiro episódio E comece a assistir pra você saber o que aconteceu Pra me chegar até aqui Ok Então é o seguinte ó Eu vou nessa Tamo junto Falou Salve galera Belezana Belezana Isso aqui trazendo mais um vídeo E hoje estamos aqui em mais um vídeo Da nossa série De Naruto Guerra E hoje gente É o seguinte Hoje estamos aqui Porque a galera da Katsuki O Cole e o Johnny Estão querendo fazer Uma reunião secreta comigo E eu tô com medo mano Porque tem muita pessoa Falando que eu sou traidor Que eu traí a Katsuki E não é isso galera Eu tô com um plano Um plano muito top Que eu não posso falar nada Pra ninguém mano Nem pro meu próprio time Nem pra ninguém mano Eu só quero que vocês confiem em mim Porque esse plano Vai ser muito top Mas pra frente Vocês vão entender Porém meninão A ideia desse plano Vai ser muito boa mano E repetindo Eu não posso falar nada Sobre o plano Pra ninguém mano Pra ninguém mesmo Nem pra ninguém na série Nem pra escrito Nem Mano É pra ninguém Porque o plano É muito top cara Eu vou contar pra vocês Mais pra frente Agora eu não posso contar Porque é uma coisa Que vai acontecer E vai ser muito legal Pelo menos eu acho Que vai ser legal Tá ligado Então enfim Ó Eu offline Peguei aqui 70 mil de TP E eu quero No próximo episódio Já comprar aqui O meu Rasenga mano Que pra quem não sabe É uma skill Que eu vou ter aqui No servidor É bem aqui Eu tô colocando errado Perfeito Que você é muito inteligente E se vocês querem Que eu coloque O Rasenga Aqui No próximo episódio Mano Já comenta aí Hashtag Rasenga Porque assim No próximo episódio Eu já compro Já upo Já fico muito balado Porque até agora Eu não comprei Nenhum jutsu Eu só tô aqui Com a força e tudo mais E eu aproveitando Mano Eu vou deixar aqui Meu com No 270 Porque eu tô louco Mano Eu quero ficar muito forte E detalhe Pra você que não assistiu O último episódio Molecote Passa lá Porque eu Finalmente Estou liberando Meus 8 portões Exatamente Deixa eu só comprar aqui então Mais alguns MND Porque tem muita mano Muita pessoa falando pra mim Upar os meus 8 portões E eu em live Pra você que não sabe Eu fiz uma live ontem Aqui no canal Que foi muito top mano E detalhe ó Se inscreve no canal E deixa o like no vídeo E ativa o sininho Pra você não perder nenhuma live Porque agora eu comecei a fazer lives Exatamente Então Pra você não perder nenhuma live Aqui no canal Que é muito top Já se inscreve aí Ok Então Continuando o que eu tava falando A galera da live Disse pra mim Upar os meus 8 portões Pelo menos até o level 4 Porque se eu upar Até o level 8 Com a vida que eu tô atualmente Eu não vou conseguir suportar Então Eu vou upar aqui então Pro level 3 E level 4 agora Eu quero só fazer um teste Ó Eu vou ativar aqui então Os 8 portões Perfeito Eu tô com um pão aqui Que não vai ser suficiente Mas eu vou testar E vou ativar Os 4 portões mano Porque assim eu vou ver Se vai tirar muito da minha vida Se vai ser muito OP E assim também Eu mostro pra vocês Como é que funciona Pra vocês ficarem pelo menos cientes Tá ligado Então ó Ativou o segundo Vai ativar o terceiro Agora Presta atenção na minha vida Ativou só o terceiro E olha a minha vida Já desceu Já desceu tudo Só com Ó Ativei os 4 Perfeito Ativei os 4 aqui Então agora Mano Presta atenção na minha vida Tô com 3.800 Ó Agora vai descer pra 3.000 Fica vendo Ó 3.000 Mano Mano Tira 400 De vida Só de eu usar Os 8 portões Cara Imagina quando eu tiver no 8 É muito OP Esse é um dos motivos Que eu não quero upar Meus 8 portões agora Pro level 8 Porque eu tenho muita coisa Pra fazer Eu tenho muita coisa Pra upar E como eu disse Eu quero aumentar A minha vida por completo Antes de querer upar Os meus 8 portões Mano Que vai ser uma coisa Muito top Que vai ser muito OP Quando eu tiver com isso Ativado Moleco Sai da frente mano Sai da frente Porque eu vou ser o cara Mais OP desse servidor E eu não desativei Os 8 portões É eu disse que ia apertar H Mas ok Ó O Cole e o Johnny ali Tá me esperando Pra me conversar com eles Não sei mano O Cole quer fazer uma reunião Quer conversar Sobre esse tal Negócio de traição E relembrando galera O nosso é traidor Eu só tô comprando aí Que não posso contar pra ninguém É segredo Não posso contar pra ninguém mesmo Eu vou ter que Mano Não sei Eu não sei Eu não vou falar nada Porque é segredo Então Enfim Ó Deixa eu aproveitar aqui Que eu tô com 30.000 de TP Vou upar aqui o meu Dex Até quando não é mais Pronto 270 Ó Fechei 370 aqui Agora eu acho que eu vou focar O resto aqui no SPI Porque querendo ou não SPI mano É uma coisa muito importante Que é muito boa Deixa eu testar aqui No Zabuz E no Raku mano Não sei se fala Raku Raku Sei lá tanto faz Pra ver como é que vai ser O meu SPI Ó Tô batendo neles aqui ó Olha lá rapaz Tá descendo muito menos mano Tá vendo aquela barriga amarela Isso aí se eu não me engano É o SPI velho Por isso que eu tô upando ele Pra mim Tipo ó Toda vez que o SPI Que no caso É o amarelinho ali Ele desce No mínimo Fica assim o amarelinho O dano que eu dou normal Que no caso É 702 Ele para Ele barra Ou seja Ele dá 1 de dano Quando aquela barrinha amarela Acaba Por isso do motivo De eu querer upar O meu SPI mano Porque essa barrinha amarela Querendo ou não Ela é muito importante Aqui na nossa evolução Do game Tá ligado Só que então Beleza Completei a missão É lá Eles tão me chamando pra cá Galera Vamos lá então Deixa eu só pegar aqui Completar Show É tá um pouco Alugadinho Ah não na verdade Não pega aqui Pega lá no início Então é o seguinte gente ó Vamos aqui então Entrar aqui com o John e o Kou Porque eles tão querendo conversar comigo E aí Alexei meu queridão Como é que você tá Como é que você tá meu querido Tudo bem Eu tô bem Eu tô bem Então a gente Quer conversar com você Eu tô bem distante com isso Entendeu Sei lá É o que a galera fala Mas você sabe que a galera São os espiões né Todo mundo que assiste o vídeo E vê Tudo aqui pra mim Eles são basicamente Nossos espiões Eles contam tudo o que tá acontecendo Eles falam Esse pato Tudo que tá pegando Tá ligado Entendi Então Alexei A galera tá falando muito Que você É um espião Na verdade Você é um traidor Traidor? Como assim Kou? Tô entendendo não Então Eu também não entendi O Johnny que tá mais desconfiado ainda Eu imagino a cara do Johnny Uma hora dele O Johnny já O Johnny Tudo que acontece de mal Ele já desconfia né Claro Tem que desconfiar Os inscritos falam muito E eu acredito hein Então O Johnny é uma pessoa Ele é muito desconfiado Entendeu Então Ele tá botando fé Entendeu Que isso realmente está acontecendo Deixa eu iluminar aqui Vamos iluminar Então é por isso Que eu e o Kou Preparamos um interrogatório Aqui agora Alexei Fique sabendo que Caso você minta Vai ter consequências Só todo dia gente Pode falar Não Na verdade não é bem É uma questão de mentir Eu espero que você realmente Não seja mentir A gente vai fazer Uma pergunta pra você E você vai Responder Tá ligado De acordo com o que é verdade Entendeu Porque Não aceitamos traidores A casca Tá ligado Entendi Mas o que você quer Perguntar pra mim Então Espera que nós vamos Perguntar agora Então Alexei A primeira pergunta é o seguinte Você Falou alguma coisa Que eu gostava Intenso Eu não Falei nada com ele Você nem entrou em contato Com ele Eu não Posso fazer a pergunta Com Faça a sua pergunta Você entrou em contato Com o time Renegado Não No caso Qualquer um deles Paulinho Gustavo Não Tem certeza? Pelo que eu me lembro Não Como assim? Por que você tá girando? Fica parado Porque tá lagado Você está pensando pra mim Ah tá Então tá Então você Tá falando agora Que você não falou Com o Gustavo Nem com o Paulinho E nem com os dois Porque se eu não me engano Esse aí é o time dos Renegados Entendeu? Então Você não falou com nenhum deles Nada, nada, nada Nada, nada Nadinha Você também Você também não tá de conversinha Com o Kiki Kevin Que é pessoa de outro time Kiki Kevin Kiki Kevin Kiki Kevin Eu fui atrás da missão Que você me pediu Eu fiquei sabendo Que o Kiki E o Akont E o Kevin Já sabem a localização Da nossa base Então Poxa Você tem contado Com aquela missãozinha Que o Kiki deu Não sei Como assim gente? Não tô entendendo vocês não A gente só tá perguntando Calma A gente só tá querendo saber Então tá Tá tranquilo De acordo com o que você Passou pra gente Significa que você Não teria contato Com alguém Do time dos Renegados Que é o Gustavão E o Paulinho E nem com o time da Cara É cara? É Acho que é cara Nova carta isso aqui Cara Aqui é o Kevin O Akont E também o Kiki O Kiki sim Tá Então você diz isso aí Pra gente Beleza Alexei Tem dias que você Entra aí no servidor Você não fala nada Com a gente Sei lá Você não chegou a comentar Você entrou pra que Nesses últimos dias? Porque tipo Eu reparei mesmo Que você entrou Tá Peraí Eu posso fazer uma pergunta? Pode Alexei Hum Quantos técnicos De time Que você Participou Pra tentar entrar Só o do Cole Só o meu? Só Oxi Não vai Você que tinha me falado Que você tinha participado Antes de participar Do mesmo do Gustavão Do Gustavo? É Você participou Foi antes Foi antes Foi antes Foi antes Tem certeza? Absoluta Vem aqui Vem aqui Ah meu Deus Agora pronto Vem aqui Johnny Não vai não Você sabe que eu tô escutando tudo Não é Johnny? Porque ele escuta tudo Deixa você ser burro Já faço a dele Não vai saber Ah tá Eu vou falar de qualquer jeito Alexei E os inscritos Comentou outra coisa Pra gente Uma coisa bem Que você Quando já estava na casa Que chegou lá E falou com o Gustavo Eu quero participar Pra se inscrever No time dele E aí? Ah é Não sei disso Não Eu acho que os inscritos Tá enganado Não sei mano Você tá chamando os inscritos De mentiroso? Não Não é mentiroso Você tá chamando os inscritos De mentiroso? Não é mentiroso Ah sei lá Eu não tô me enrolando Eu tô normal Você que tá gritando Igual o Luca aí Ele tá se enrolando Eu vou matar ele Ele tá se enrolando Não vai matar ninguém Ele fica gritando Igual o Luca aí Calma Ele tem que sair da casa A gente tá querendo Não é assim Johnny Não é assim Você sabe muito bem Que quem entra pra casa Quando sai Só sai morto Porque pega muita informação Então vamos matar ele aqui agora Que isso Johnny Que isso Tá calma Calma Alexei Eu confio os inscritos Com ele Ele tá chamando os inscritos De mentiroso Eu não chamei de mentiroso Eu falei que eles podem Estar enganados Não Então beleza Então Foi isso que eles passaram Pra gente Alexei Basicamente ele contou Eles contaram pra gente Que você anda tendo contato Com o Gustavão E que você é um traidor De meia tigela Entendeu Porém eu acho que eles Devem estar se enganando Porque Eu também acho Porque gente Ele tá falando aqui Que não entrou em contato Ele tá falando aqui Nada aconteceu Entendeu E eu não vi ele Entrando em contato Nem conversando com o Gustavo Eu vi a chat Essas coisas Só se ele conversou Quando ele entra no servidor sozinho Mas ele já falou Que ele entra pra pegar TP Pra fazer missão Pra conseguir upar Olha Cole Cole E você vai acreditar Cole Calma calma Cole Tanto que de um episódio pra outro Eu tipo dupliquei a minha força Dupliquei a minha força? Uhum De tanto que eu pei É verdade Cole pode Você sabe né Que os NPCs que dão mais TP Precisa de ajuda Ajudi a extra Porque o Alexei é normal E eu acho que ele não conseguiria Apeitar sozinho Então ele não pediu nossa ajuda Você pediu ajuda pro Gustavo Não é? Ô Paulinho Galera Tem 12 pessoas no servidor Por que eu pedi ajuda direto pro Gustavo? Por que? Os inscritos estão falando deles Dois em específico Mas peraí Peraí Se você quer pedir Alguém no servidor A ajuda tem que ser do seu time Porque como você vai confiar em outra pessoa de fora? A não ser que você tenha algum trâmbito com ela Alguma coisa que você tá planejando Mas tipo assim Se eu preciso de ajuda Eu vou pedir pro meu time da Katz Que no caso seriam vocês dois Como eu fiz no último vídeo Lembra? Uhum Eu tô achando que ele desonrou O nome do nosso clã Cole Qualquer conversação comigo Cole O Johnny não dá certo Não Como é que o cara entra no nosso clã O mais poderoso do Servi E ainda tem a coragem De trair a gente Cole Como os inscritos diz Ai meu Deus Tá Os inscritos estão falando Vamos lá O que pode acontecer Os inscritos não mentem Alexei E isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta Então mentira Não é Alguma coisa de errada tem E eu não sei se você tá escondendo Eu tô achando que ele tá meio cínico Não sei E tem uma coisa também Pode ser que os inscritos estejam se enganando Né gente Porque as vezes Sei lá Pode ser também Não sei se vai acontecer alguma coisa Pode ser que sejam enganados Então Não sei Alexei Agora realmente eu tô em dúvida O que que realmente tá acontecendo com você Não sei Não sei se você é um traidor Não sei ainda se posso confiar em você Galera como é que vocês acreditam em mim gente Alexei Assim Você é um cara Que é humilde nosso time Só que você perdeu totalmente minha confiança Eu não sei o que que ele tá tramando Não perdeu totalmente minha confiança Sei lá Não confio mais 5% Porque fiquei com o pé atrás Porque os inscritos falam E eu acredito Eu super acredito Porque eles não mentem Também E como a gente não pode ver vídeo um do outro Não tem como eu saber Se realmente você falou com o Gustavão Entendeu Então eu tô meio encucado Eu não sei o que eu faço Mas tá Então vamos fazer o seguinte Enquanto isso Você ainda faz parte do grupo Por mais que seja com essa desconfiança Porque não há provas O suficientes De que Você É do Q Menino É minha Eu tava dando pro Q Eu já tenho Olha E fala Alisson Vou falar um negócio aqui pra vocês dois Terminar o rastro Tem esses papéis bombas Papel explosivo Não usem em hipótese alguma Esses papéis Ah, Q Aqui ó Isso aqui é seu Quem é do Q Game Nossa, é meu Ah, eu tô de onde Mano Mano Eu tenho 3 espadas Caraca Dá pra mim Não vou dar nada pra você não Eu vou virar o rico do Sanin Esse aí é meu Era seu Para de se bater Porque vocês estão se batendo Eu tô testando a minha espada Não Johnny Você não Johnny, não se mata Você vai ser punido Não, Q Isso é por ele estar Fingindo Não, você vai ser punido Porque você não pode Se eu tiver certo Você vai ter que fazer Tudo que eu fiz É o que eu mandava, viu Ih, Q Ele tá desconfiando de você Beleza Vou comprar uma espada O próximo você morre Você morre Foi punido Foi punido Por matar Matar o amiguinho Não pode Tá vendo? Porém Porém Eu confio 100% No Confio nele Só foi punido Pelo que ele fez Mas eu não confio Em você, Alex Você está Com uma certa desconfiança Não sei se posso confiar Plenamente em você Tudo bem, tudo bem Para, Johnny Você vai matar o líder da Katzki Você tem certeza? Que isso, Johnny Tá ficando louco? Ô, Alexei Você quer morrer de novo? Parou, parou, parou Vocês vão parar de brigar Vocês brinquem tudo quanto a série Aqui não Aqui chega Tá? Mas, Q Pera aí, pera aí, pera aí Então, Q Pera aí, pera, pera Quem disse que é o traidor aqui Não sei o... Não, é o Alexei, né? Ele é o traidor Tá, Q Mais uma pergunta O interrogamento acabou? Interrogatório? Acabou Por quê? O que você quer fazer? Nada Só tô perguntando se acabou Sei não, hein? Sei não Tá bom, Alexei Pode fazer o que você quer fazer Qualquer coisa você tá querendo fazer Não sei o que que é Mas tá Tá bom Tchau, gente Tá bom Tchau É, galera Enfim, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o like É muito importante Lembrando Se você ainda não acompanha a série Volta lá no primeiro episódio Que tá na playlist E assiste a série Desde o início Ok? Seguinte, ó Evranessa Tamo junto Falou Salve, galera Beleza? Alexei aqui Trazendo mais um vídeo E hoje estamos aqui Em mais um vídeo De Naruto Guerra E no episódio de hoje Vamos ficar bem mais forte Aqui no servidor Porque, pelo que eu tô percebendo Eu tô forte Eu tô entre os cinco Mais fortes do servidor Só que é o seguinte Tem muita pessoa Que tá chegando perto de mim já Tem muita pessoa Que tá ficando bem forte Então, no episódio de hoje Vamos encarregar De ficar bem mais forte Do que a gente tá Só que é o seguinte Ó, eu vou pegar aqui Um tanto de pão Ó, e vou começar a farmar Lá no Orochimaru Porque o Orochimaru Ele tem aqueles Quatro carinhas E, pelo que eu tô vendo É uma forma muito boa De conseguir TP, tá ligado? Então, eu já vou apertar aqui J Vou vir aqui E ativar o Orochimaru Deixa eu deixar o Deidara off E vou deixar o Orochimaru on Porque é o seguinte, ó Eu preciso upar O meu Dex O meu Con Porque, como vocês sabem Eu sou normal E as únicas As únicas coisas ruins De ser normal É que eu não tenho Tanta vantagem Quanto os outros E a única coisa que eu tenho De bom mesmo É os oito portões E pra usar Essa divindade Dos oito portões Eu não aceito ter muita vida Porque pra você que assistiu o último episódio Você sabe que Quando eu uso os oito portões Eu meio que perco a minha vida Muito rápido Duplica a forma que eu perco a minha vida Se eu ficar parado Com os oito portões ativados Eu perco a minha vida sozinha Ou seja Eu me autodestruo Praticamente isso Então, eu tô indo aqui No Orochimaru Porque é o seguinte, ó Eu vou formar um TPzão Com eles ali E vou tentar Meio que chegar O meu Os oito portões Pelo menos ao level 6 Tá ligado? Essa é a minha estratégia Eu vou tentar fazer isso Pra depois focar Todo o meu TP No com Pra chegar A minha vida No level máximo E ficar muito forte Bolado Tá ligado? Então é o seguinte, ó Vou ali no Orochimaru É... É um, dois, três, quatro Fechou Deixa eu pegar aqui Com esse pãozinho Cara, minha metadeira Tá cheio de coisa E pra você que não sabe Meus status ainda É só tirar aqui Meus oito portões Eu vou apertar V aqui, ó Calma, beleza? Eu vou apertar V aqui pra vocês Dar uma olhada No meu status, ó Eu tô com 270 de STR Tô com 282 de DEX 286 de com 35 de Will 110 de MND E 116 de SPI Pra você que não sabe Eu tô upando isso Em live, tá ligado? Então se inscreve no canal aí E deixa o like Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum episódio dessa série E ficar ligado Toda vez que eu faço live Fechou? Porque quando eu faço live Mano, eu faço live de Naruto De minigames Tudo mais Então é isso aí, galera Se inscreve no canal E deixa o like Pra você não perder nada Fechou? Deixa eu começar Que eu matar isso aqui então No nicho do som É bom Mano, será que eu uso aqui Os oito portões contra eles? Eu não sei se vai ser necessário, mano Porque eu tô matando bem fácil Deixa eu matar isso aqui agora Depois dele vai faltar Somente os outros dois Sacou? É, eu tô matando bem fácil Cá entre nós Que ele tira praticamente Nada do meu dano Porque eu tô muito forte Mano, muito forte mesmo Tá, agora vai faltar Esse daqui, né? Fechou Vou matar ele também Porque assim eu já mostro Pra vocês o quanto de TP Que eles já dão Galera, aproveita também E comenta O que tá dando Mais TP Aqui no servidor Vocês que estão Como eu posso dizer Acompanhando a série de todo mundo Comenta aí O que tá dando mais TP Aqui no servidor Tá ligado? Eu tô aqui agora Com dezoito mil de TP Eu acho que Se eu matar eles Mais uma vez Já é necessário Pra mim começar A upar alguma coisa Deixa eu tentar aqui Matar de novo Ih, dá pra aproveitar Porque eles ficaram na água Deixa eu matar aqui Mais uma vez esse Fechou? Mano, pra vocês terem noção O tanto que eu tô forte Eu nem recarreguei O meu com Nem comi nada E olha a minha vida Eles não tiraram nada Na minha vida Tem noção disso? Que eles não tiraram nada Nem um trisquinho da minha vida É galera Eu tô muito up Porém Eu posso ficar Bem mais forte ainda É meninal E detalhe Eu tô batalhando com ele Sem nem sequer Ativar os oito portões Que é uma coisa Muito importante Pra eu que sou normal Mas como eu falei Eu não quero usar ele agora Pra me focar Quando eu tiver com muita vida Ó, matei dois aqui então Vou pegar Afastar e vou matar Esses dois aqui também Fechou? Ó Eu tô dando Praticamente Mil e pouco de vida Com a espada Eu acho que sem a espada Com os oito portões ativados Eu consigo dar mais de mil De dano, moleque Mil de dano Basicamente isso Basicamente isso Eu tô dando mais de mil de dano É isso, galera Eu tô dando mais de mil de dano Fechou? Eu tô bem forte, mano Vou matar esse aqui mais uma vez Por que não completou a missão? Será que falta mais um? Vou tentar matar esse aqui Eu acho que faltou ele, hein Vou matar ele aqui Se... Mano, talvez Falta ele mesmo Vamos lá Vamos ver se vai completar a missão Mata mais uma vez Não completou Ué Calma, deixa eu abrir com o E É a missão de quem mesmo? Dorotimaro, né? Deixa eu ver aqui no meu E E Tati É, não vai aparecer Eu vou tentar matar esse grandão aqui, ó Vou matar esse aqui de novo Vou matar tudo de novo Vamos ver se vai completar Porque até agora não completou Eu acho muito estranho Era pra ter completado? Não sei por que Show Dropou dinheiro Eu matei o gigantão? Será que eu matei o gigantão? Vou matar de novo Calma, vou matar ele aqui de novo Se... Na real Pera aí Vamos fazer um teste Vou voltar ali Vou voltar ali rapidinho E vou ver Se eu já... É Eu já tinha completado Eu já tinha completado a missão Fechou, mano Agora eu tô aqui com 20 mil de TP E vou usar Pra upar Eu acho que O meu SPI Na verdade, meu SPI Ó, eu vou nas minhas skills E vocês vão ver Que eu tô aqui com Desbloqueio de potencial No level 10 Eu tô aqui com... Ó, o resto tudo Tá no... Ó, os portões Tá no level 4 Controle de chaco Level 1 O que eu upei mesmo Só foi desbloqueio de potencial E os 8 portões Agora O que eu posso fazer Ó, tudo que eu gasto Gasta 5 mil Eu posso tentar comprar 5 mil 2, 3, 4, 5 Do... Hum... Gastei errado 1, 2, 3, 4, 5 Era pra gastar no meu MND Gastei errado Mas enfim Dá pra me upar aqui meus 8 portões Para o level 5 Upou? Não upou Pera aí Será que eu tenho... Ah, eu preciso de mais um pouco de TP Eu preciso de mais um cadinho Porque aí eu já upo meus 8 portões Se eu não me engano Precisa de 4 mil Para me comprar os 8 portões Eu tô com 3.600 Certo? É, 3.600 Deixa eu pegar aqui Fechou Ih, eu tô com fome Calma Então eu vou matar esse aqui, ó Esse aqui que falta E depois eu vou completar E já vou, molecote Pera aí que tá bugado Não sei porquê Ih, deu uma lagadinha O servilho Pô, voltou, voltou Vamos pegar aqui então Beleza, matei você Falta só vocês dois E nisso Já vou upar os meus 8 portões Vou ficar muito bolado, molecote Aproveita, galera E comenta aí O que eu posso fazer Pra mim upar Fechou Deixa eu pegar aqui E matar esse ninja do som Fechou Mata você Que vai ser o último Vai lá Mata Meu Deus Matar 4 mil de vida 4 mil de vida Vai matar em 2 hit Ó 1, 2 Matei 2 hit Completou Fechou Finalmente Vamos upar os nossos 8 portões Para o level 5, mano Fechou, molecote Deixa eu só pegar aqui É, vou upar aqui Beleza Agora Eu posso vir aqui Na skill E comprar os meus 8 portões Você leva 5 Fechou, mano Agora vamos fazer um teste Se eu fiquei realmente forte Ó, seguinte Eu tô aqui Se eu apertar a V Eu tô aqui com 700 de dano Tá, eu vou ativar aqui então Vamos ativar aqui meus 8 portões Vou ativar a primeira fase Vamos lá Primeira fase dos portões Ativar Vou ativar a primeira fase Vou ativar os 5 portões Vamos ver se vai tirar muita vida minha E vamos ver se vai valer a pena Para meio que Eu upar todo ele até o final Tá no terço Terceiro, quarto Quinto agora Vamos lá O quinto Fechou Quinto é o limite Foi Tá Alex, vamos te pegar Eita Por que 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 tá acontecendo, gente? Que que eu fiz? Que que eles Ai, mano O que tá acontecendo, galera? Não tô entendendo Tá, enfim Vamos continuar aqui, né? O Johnny disse que O Cole disse que eu vou Vai me pegar E o Johnny disse que eu tô ferrado Tá, enfim Tá, vou continuar aqui Ó Deixa eu pegar aqui Ó, eu tô dando 1300 de dano Meu Deus 1300 de dano Mano Não acredito Eu tô dando 1300 de dano Não é possível Não acredito 1300 de dano Mas com 5 portões, né? Calma Vamos só comer aqui rapidinho Porque assim Eu vou se matar eles mais fácil Já matei o primeiro Vou matar o segundo Será que dá pra me upar Mais um level de portão? Eu vou tentar Eu vou tentar Só que eu vou desativar aqui agora Porque não dá, mano Olha a minha vida Minha vida foi pro talo, galera Eu ativei pro level 5 Em pouco tempo Minha vida acabou Simplesmente isso, mano Ó, eu tava com 5 mil E foi pra 3 Tipo, tipo Uma sorte de dedos Tá ligado? Foi muito rápido Deixa eu só dar uma olhada aqui na missão Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho É, não aparece a missão do Ouro de Mário Exatamente Vou matar mais uma vez eles E o bom de matar os Ninja do Som É que eles também dropam dinheiro, mano Eles tem a porcentagem de dropar dinheiro Isso é muito bom Porque eu não vou precisar fazer no farm e tudo mais Só vou precisar focar aqui no dinheiro Vou matar aqui esse Ninja do Som Fechou Matei Vai faltar mais um Tá Calma Mata ele aqui Show Completei Não completou Não é, mano Não completou É impressão minha Se eu tivesse completado Era pra aparecer ali em cima Tá, mas vamos dar uma olhada aí Porque a minha intenção Nesse episódio É upar o máximo possível Não completou Falta mais um Rapaz Não tinha completado Acho que se eu matar esse Ganon Não completa, hein Deixa eu matar aqui rapidinho Fechou Calma, calma, calma Ai meu Deus Calma Será que agora completou, hein Não sei Galera, por que não tá completando, mano? Era pra ter completado no quarto Deixa eu pegar aqui rapidinho Matar mais uma vez Foi Agora acho que completou, né Se não completou Larga a mão E vou farmar no Deidara Porque o Deidara também é bom Porém, os índios do som Dá mais TP, mano Por isso que é bom Formar neles Tá, deixa eu comer aqui rapidinho Fechou Eu só não entendi Porque Que o Que o Ah É, não sei Não, galera Vou continuar com o meu plano Não sei Eu posso Eu tenho uma ideia Do que eles Do que eles estão bravos comigo Porém, vou continuar com o meu plano É necessário Enfim, vamos lá então Vou pegar esse aqui Matar esse aqui mais Ó, tem dinheiro Quero dinheiro Me dá, me dá, me dá, me dá Deixa eu pegar esse dinheiro aqui também Quanto é dinheiro que eu tô, mano? Eu vou subir aqui Só pra me dar uma olhadinha Nos meus status E no dinheiro que eu tô Só um minuto Pera aí Vem pra cá Vem pra cá Ai Subi Foi Tá Deixa eu ver Eu tô aqui com 53 Se eu não me engano Quando eu cheguei aqui Eu tava sem nenhum dinheiro Velho Exatamente Sem nenhum dinheiro Tá, deixa eu ver Eu tô aqui agora Com 2000 de TP Eu acho que dá pra gente Upar O nosso Dex É, o Dex é uma coisa Que se eu upar, mano Pra mim é muito bom Fechou Eu tô com os 8 portões ativados Tô com os 8 portões ativados Eu vou só usar ele frequente Quando eu tiver precisando Realmente, tá ligado? Porque, mano 8 portões é uma coisa Muito intensa Tipo, você Ativa ele E sua vida instantaneamente Ela baixa Ela cai tudo Fechou? Então deixa eu vir pra cá Ai, tá muito alto Tá, matei um Vou matar você também Show Vem cá Ai, meu Deus Calma Fechou Fechou Calma Tá, galera Foi Matei Completei Completei Show Completei mais uma vez Vamos lá Já pegar ali Nossa, que barulhada Que tá essa Meu Deus Dá licença Deixa eu farmar aqui rapidinho Obrigado Obrigado Tá, deixa eu vir aqui Completar a missão Complete Vou pegar aqui Nem um cast Fechou Tá É, deixa eu pegar aqui Por que que O Johnny E o Cole Tá batendo Eles tão batendo, mano Que isso Eles tão literalmente Batendo Ai, meu Deus Galera, calma Calma, mano Eu já faço ideia Por que eles tão batendo Calma Eles me mataram O Cole E o Johnny Me mataram Eu acho Eu faço ideia Por que eles tão bravos comigo Porém Como eu falei Eu tenho que continuar com o meu plano Vamos lá, então Mano Eu tenho que voltar lá no ultimaro Eu tenho que voltar pra farmar Porque eu tenho que ficar forte O ruim é que eu tô lagado, velho Mas eu tô dignado, galera Eles me mataram É, fazer o que? Fazer o que, galera? Como eu falei Vou continuar com o meu plano Vou continuar com o meu plano Só isso Calma, 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 calma Vamos lá Deixa eu vir pra cá Vamos lá no ultimaro Peraí Por que que eu tô morrendo de novo? Eita Eles tão me focando Eles tão me matando, velho Caramba Eles Não pararam de me matar O ruim é que Quando eu morro Eu lago Deixa eu só carregar meu chakra Tem que ficar esperto Porque eles tão por aqui agora É, galera É Eu acho que deu ruim, hein Só não sei por onde que eles tão agora Vou tentar recargar meu chakra aqui Deixar no 100 Pra mim voltar pro ultimaro Que era onde eu tava farmando Deixa eu recarregar aqui rapidinho Fechou? Tá ferrado Morte na certa É, eu acho que eu já faço ideia Já faço ideia Porque eles tão bravos comigo Fazer o que? Vamos lá Vamos lá Deixa eu pegar aqui Deixa eu só comer Eu tenho que sair daqui Antes que eles me ver Já que o Johnny tá aqui, ó Deixa eu sair Vamos lá No turbo Vambora Vamos sair daqui, mano Eles tão atrás de mim O Johnny e o Cole A Kato está atrás de mim Beleza Vamos sair daqui Vamos voltar lá pro ultimaro Meu Deus Eles não param de me seguir, velho Tá, acho que eles pararam Não O Johnny ainda tá O Johnny ainda tá atrás de mim Vamos sair daqui, gente Vamos voltar Pro ultimaro Eu vou dar um olhar nele É Eu vou dar um olhar nele mesmo Ele não vai parar de me seguir, não Calma, vamos passar aqui pela água A sorte é que o terror tá lagado Calma, vamos subir aqui Bora Para, Johnny Tá me seguindo Ah, ferrou, galera Tô achando que não dá pra gente farmar hoje, não Tá, peraí O Orochimaru ali na frente, né Já sei Eu vou vir pra cá Eu posso tentar fingir que eu fui pro portal Calma Eu não vou batalhar com o Johnny, né, mano Não vou batalhar com o Johnny Meu chakra acabou Ele roubou meu chakra Ele roubou meu chakra Ah, eu vou morrer de novo É, galera Eu acho que não vai dar pra farmar hoje Eu já Eu, como eu falei Eu já faço ideia Do que Por que que eles tão bravos comigo Por que que o Cole e o Johnny Tá muito bravo comigo Porém Como eu falei Eu vou seguir meu plano Não posso parar agora Vai dar certo Então Vou seguir meu plano Galera Então é o seguinte, ó Esse vídeo eu tenho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se o gostou já sabe Deixa o like É muito importante Lembrando Eu tô fazendo live Então se inscreve no canal E deixa o like E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Ok? É o seguinte, ó Eu vou nessa Tamo junto Falou! Salve, galera Belezada Isso aqui trazendo mais um vídeo E hoje estamos aqui Em mais um vídeo De Naruto Guerra E no episódio de hoje Vamos fazer aqui O nosso primeiro Jutsu Molecote Eu sei que tinha muita pessoa Pedindo pra mim fazer Mas eu decidi esperar Porque eu tinha muita coisa Pra fazer na série Muita coisa pra upar E o Jutsu não era uma coisa Muito importante pra mim No momento, ok? Então nesse episódio Vamos criar aqui O nosso primeiro Jutsu Que vai ser o Razenga, moleque Uhul! Razenga! E vai ser o seguinte, ó Pra mim comprar Esse Jutsu Eu sei que eu vou precisar Ter muito o Will Porque é o Will Que ajuda no Jutsu Se eu não me engano A galera tava comentando pra mim Que como eu sou normal O que era muito bom Pra upar Era o Con E o Dex E foi o que eu fiz Nas minhas lives Que eu tô fazendo E atualmente no canal Eu tô pegando E focando em upar O Dex e o Con Se vocês perceberem Eu tô com 286 de Con E 285 de Dex Que é uma coisa muito boa Pra mim Que sou normal E pra você Que gostou de um episódio Passa lá Vai tá passando Um cardzinho aqui agora Eu ativei O meu sexto portão Exatamente Eu vou ativar aqui Meus seis portões E vocês vão ver O quanto que tá O OP Tá tirando muito Muito da minha vida mesmo Então eu acho que Eu não vou Ser capaz De utilizar Os seis portões Por agora Nesse momento Eu só vou deixar ele Guardadinho aqui ó Dentro do baú Guardado dentro de uma caixa Pra me usar Na hora da batalha Na hora da guerra Exatamente ó Já eu ativei aqui ó Cinco Vou ativar aqui o sexto agora Pra vocês verem O tanto que suga Da minha vida Tá ligado ó Ativei um Dois Três Quatro Cinco Se eu não me engano Eu ativei seis Não é Eu tenho seis portões Se eu não me engano Ou não Ou eu comprei Pera Vamos dar uma olhada Porque nunca se sabe Deixa eu ver Ah level cinco Eu ativei cinco portões Então ó Tô com três mil de vida Três mil e setecentos Vai tirar Eu acho que na base De quatrocentos de vida Exatamente Mano É muito OP Pra mim ficar usando Agora os seis portões Estão desabitando ele aqui Por isso que eu não vou focar Nele atualmente Vou criar aqui então O meu primeiro jute Esse episódio Pra galera que tava me pedindo Então é isso ó Vou apertar a V aqui rapidinho Vou vir aqui no jutsu next Lele Vou comprar aqui O meu Hazenga moleque Uhul E pra mim ativar o Hazenga Eu tenho que apertar Um dois três É um três dois Três um ó Um Três dois Três um Foi Calma Tá criou Agora pra me usar Eu tenho que ativar Show Mano Que louco Pera aí galera Deixa eu ativar aqui então O controle de chakra Deixa eu ficar aqui em cima da água Vou comer aqui um pouquinho Mano Que louco Gostei demais Deixa eu ativar aqui o meu som Vou colocar aqui Vou colocar 25 Pra vocês ouvirem Eu falando do Hazenga É Se eu não me engano O comando era Três dois um Três né Deixa eu dar uma olhada aqui Next É um Três dois Três um Um Três dois Três um Tá Beleza Fiz aqui o jutsu Criou o Hazenga Agora se eu apertar Com o segundo botão Pou Uhul Criou o Hazenga Molecote Me segura E eu não sei mano Se pra mim Upar esse Hazenga Pra dar mais dano Eu vou ter que upar aqui Pelo jutsu Tá ligado Deixa eu ver aqui Não pede um Case Ah dá pra fazer Tem case Não Não tem Deixa eu apertar A gente tem algo Não tem nada Eu quero saber Como é que eu vou fazer Pra upar o Hazenga Pra deixar ele no level mais alto Um Lirn Nossa Que eu acho que vai tirar ele Tá Eu vou dar uma padinha aqui No meu No meu Will Porque eu não faço ideia O que que eu vou fazer Pra upar o meu Hazenga Pra ficar mais forte Aqui ó Ah entendi Entendi O Chaka Power É o dano que eu vou dar Quando eu tiver usando jutsu Então eu vou dar uma padinha aqui No meu Chaka Power E agora eu vou deixar aqui O meu STR No 300 de uma vez Mano Fechou? Acabou? É É Acabou Gastei tudo que eu tinha Então vamos deixar aqui O máximo que der No STR Fechou? Moleque ó Tô dando aqui 200 Eu tô com Eu tô dando 787 de dano Sem tá Com os outros Portos ativados Porque caso vocês não saibam Como eu sou normal Eu não dou tanto dano Assim quanto o Ryuga E o Tia Tá aliado? E galera Uma coisa que eu tenho que falar Pra você nesse episódio É que em offline Mano Eu tava sendo muito focado Toda hora que eu entrava No servidor Tinha alguém me matando Alguém queira na minha cabeça Eu não sei porque Eu tô achando que o povo Da Katsuki Meio que fez uma parceria Com o resto aí Pra me matar Infinitamente Tá aliado? Eu tô querendo farmar Só que agora Só agora que tá de madrugada Tá o Kevin E o Kwon online E eu vou tentar Evitar eles Tá aliado? Porque se eles me encontrar Provavelmente eles vão me matar O Kevin eu acho que não Mas o Kwon com certeza Vai me matar E como eu disse Mano Eu não vou dar pra trás agora Meu plano Eu vou continuar com o meu plano Que eu tô em mente Faz muito tempo Então eu não vou dar pra trás Mas mano Seguinte Eu vou continuar com o meu plano Até dar certo Ok? Eu não posso Como eu já falei Eu não posso dizer De que se trata meu plano Eu só sei Que vai dar certo no final Só ativar aqui minha razenga de novo É 3, 1, 3, 2 Show Ativou? Não, não ativou Vou dar mais uma olhada aqui Como é que é Eu tenho que decorar É 1, 2, 3 É 1, 3, 2, 3, 1 Ativei Show Ativei a razenga Tá, eu queria ver Quanto de dano que eu dou Só que se eu testar ele Em algum Treinador aqui no mapa Em algum NPC Ele pode meio que Explodir o mapa E isso aqui na série Explodir os mapas É proibido Então Eu acho que não vou fazer isso Por agora Eu vou ali no Nagato Porque no Nagato Eu fiquei sabendo Que ele tá dando 10 de 1 de TP Vocês comentaram muito pra mim Dizendo que ele tá dando Isso tudo de TP Então eu acho que pra mim Atualmente É o que vai valer mais a pena Porque eu tô dando muito dano Eu tô com muita vida Muita defesa Então vai valer Muito a pena pra mim agora E detalhe Ó Em offline Eu juntei aqui Esse dinheirinho Matando o Deidara E deixei o resto Tudo que eu tinha Tudo no meu Ender Chest E eu quero saber de vocês Vocês querem que eu comece A acumular Mais daqueles bolinhos Porque pra quem não sabe Aquele bolinho Se você dá um clique E ele recarrega Até o chakra E a tua vida Inteira Então Comenta aí se vocês querem Que eu recarregue Que eu comece A fazer estoque a mais De bolinho Ou se eu gasto dinheiro Com alguma coisa especial Porque pra quem não sabe Eu tô sozinho Aqui na série Atualmente Porque eu tenho Plano e mate Faz tempo E vou seguir ele Até dar certo Ok? Então deixa eu pegar Aqui então Deixa eu só Comer aqui rapidinho Fechou? Eu só vou ver O que eu posso fazer Por agora Ó Eu vou aqui Nas minhas skills E eu tô Com meu controle de chakra No level 1 E eu não faço a mínima ideia Se esse controle de chakra E esse meditação É uma coisa muito boa Pra mim upar Tá ligado? Porque é o seguinte Eu quero saber de vocês Comenta pra mim Se esse controle de chakra E esse meditação É uma coisa boa E comenta também O que eles me dão de vantagem Entendeu? Comenta o que eles fazem Pra me ajudar Porque se eles for bons De verdade Eu posso gastar O TP que eu tenho Pra upar isso Porque ó Ultimamente Eu só tô upando aqui O jutsu Dex Com str SPI Eu só tô upando status Entendeu? Então se skill For bom Uma daquelas lá Que eu falei pra vocês For bom Comenta pra mim Porque ela é bom Porque assim Eu posso focar nela De boa pra me upar Ó Vou vir aqui no Nagato Vou pegar a missão dele Pra gente testar aqui Pegar Tipo 10 mil de TP Porque 10 mil de TP Mano é uma coisa muito boa Ó Um humano não é capaz De derrotar um deus Faça o teste Derrote os 6 caminhos Do Pain E me prove o contrário Vamos lá então Aceitei aqui Fechou O 6 tá ali Ele está estendendo vida? Caramba mano Eles estão estendendo vida Tá Deixa eu matar aqui o primeiro Pain Tá Beleza Que que é isso? Tu tá mandando de quem? Ah é dele Eita Ele me dá repulsão Caramba Mas o bom Mas o bom é que ele não tá Tinha tanto dano meu Né velho Ó No servidor Talcou o Kevin Né mano Eu vou tentar ficar distante 2 Vou tentar ficar farmando aqui Sozinho Tranquilo Esse Pain Que é o Pain oficial Ele é o Pain original Ele dá 50 mil de dano Se eu não me engano 50 mil 50 mil de dano Bolado E É galera Não sei se vai dar muito bom por agora não hein Não sei se vai dar muito bom por agora Só sei que eu preciso de alguma forma Deixa eu só subir aqui nessa árvore Pra mim Deixa eu apertar aqui o controle de chakra Beleza Vamos subir aqui rapidinho Eu quero ver Eita O Cô tá aqui Ferrou mano Ferrou Lembra que eu falei pra vocês Que tinham colocado uma Uma recompensa na minha cabeça Todo mundo tá querendo me matar É o Cô também Cadê ele Acho que ele parou de me seguir Tá Eu vou continuar aqui então Como eu falei pra vocês Eu quero focar em uma coisa pra upar Eu tô aqui com 295 CTR Eu não sei se vai ser bom pra mim por agora Upar o meu CTR Ai meu Deus Ah mano O Cô tá me matando Não Ai vou morrer Ah galera Morri É galera É Realmente Colocaram uma recompensa na minha cabeça Tá difícil mano Todo mundo tá me focando Todo mundo tá me matando Eu sei o que eu fiz Porém Como eu disse Eu vou continuar com o meu plano Enfim Vamos lá Vamos lá que vai dar certo no final Enfim Eu tenho um dinheirinho que eu guardei E tem aqui 4 packs de osso Aproveitando que eu tô com o spawn Eu vou ali Nos NPCs que vendem as coisas E vou comprar tudo em bolinho Pra mim Eita que barulho Que barulho que foi esse? Caramba Que barulho que foi esse? Barulho estranho Mas enfim Como eu falei Eu vou ali Nos NPCs que vendem as coisas Vendem comida Vendem espada Pra mim Como eu posso dizer Comprar mais Mais esses bolinhos Eu quero fazer um estoque Eu quero fazer um estoque inteiro Des bolinhos Porque eles são caros demais É muito caro esse bolinho Porém Se eu tiver muito dele Tipo muito Muito mesmo A quantidade alta Eu vou conseguir ganhar na final Exatamente Porque mano Se você tem muito bolinho Já era Não tem o que fazer Os participantes vão ficar em choque Porque um bolinho Um tapa Recarrega tudo Então imagina se eu tiver Um inventário cheio De bolinho Mano É bala É só eu começar Combar os carinhas E se eu tiver morrendo Eu uso o bolo E regenera toda a minha vida Simples Fácil Entendeu? É muito simples Deixa eu pegar aqui então Gastar só mais um pouquinho Fechou Completei? Tá Dá pra pegar mais um osso Peguei? Não peguei Dá pra pegar aqui Completei? Show Completei Vamos pegar o resto ali então De bolinho Pra gente colocar aqui No nosso estoque de dinheiro De bolinho na verdade Ó Já acabou Meu dinheiro E eu acho que Eu não tenho mais nada pra gastar Enfim Vou descer no meu deus Vou guardar esses bolinhos aqui Porque como eu falei Eu quero fazer um estoque Enorme de bolinho Atualmente Eu tenho aqui Seis Eu tenho quatro packs de bolinho Eu quero chegar No mínimo No episódio onze Com Essa fleira aqui cheia Essa fleira cheia Eu já consegui uma farm Pra me farmar Pra me farmar osso E com osso Eu vou trocar por dinheiro E depois eu vou trocar por bolinho Beleza? Então essa é a minha atagem atualmente Vou ficar muito forte Vou farmar nos NPCs Vou ficar ganhar muito dinheiro Pra comprar muito bolinho E ficar muito forte Ok? Então aproveita aí Gente e comenta O que eu posso fazer aqui atualmente Ó Eu vou mostrar meus status pra vocês Dá uma print da tela E fica de olho aí E me diz aqui também Tira uma print da tela Dos status E das skills E comenta aí O que eu posso upar agora Pra ficar bem forte Pra Ultrapassar os jogadores E comenta também O que tá faltando pra mim Além dos oito portões Pra mim ficar muito forte mesmo Tá ligado? Então é o seguinte gente Ó Esse vídeo eu tenho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Que é muito importante Lembrando Se você ainda não sabe O que tá acontecendo na série Passa no card Que tá passando ali agora Porque assim Você vai entender O que tá acontecendo na série Ok? Seguinte ó Eu vou nessa Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau